Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma a sessão que analisa a denúncia contra presidente Michel Temer. Mais de 100 parlamentares se inscreveram, mas a votação pode ocorrer ainda hoje. Defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nove anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá, vai recorrer da decisão. Procuradores da República responsáveis pela Operação Lava Jato no Paraná querem o aumento da pena imposta Lula. Presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, nega pedido de liberdade ao ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro do ano passado. E após sabatina, nomeação de Raquel Dodge como procuradora geral da República é publicada no Diário Oficial da União. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retomou nessa manhã a discussão sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Quem acompanhou tudo e é a repórter Eveline Araújo, que está ao vivo direto da CCJ. Boa tarde, Eveline. Oi, Erika, boa tarde. A sessão de ontem durou cerca de 14 horas. Foi encerrada por volta de 2 horas da manhã. 67 deputados discursaram. Hoje, a reunião aqui da CCJ começou na hora programada às 9 horas da manhã. Mas alguns deputados da base aliada do presidente Michel Temer preferiram abrir mão da fala para acelerar o processo de análise do relatório ainda hoje. Vale lembrar que o relator do caso, o deputado Sérgio Sveiter, o parecer dele é favorável para o prosseguimento da denúncia para o Supremo Tribunal Federal. A base aliada do presidente, no entanto, não descarta também a possibilidade de que esse tema sová para plenário em agosto, depois do recesso parlamentar, Erika. Obrigada, Eveline. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos de prisão por ocultação e posse do tripletes no Guarujá. O repórter Gabriel Sefreio ao vivo tem as informações. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Erika. Boa tarde a todos. Os advogados do ex-presidente Lula afirmam que a condenação foi feita sem provas e baseada exclusivamente na colaboração premiada do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Disseram também que as provas de inocência do ex-presidente Lula não foram levadas em consideração pela justiça. Além de recorrer a tribunais aqui no Brasil, os advogados prometem também ir a cortes internacionais, como é o caso da Organização das Nações Unidas. Por outro lado, o Ministério Público Federal também promete ir à justiça, mas dessa vez para pedir o aumento da pena a que Lula foi condenado. Os procuradores dizem na nota que a sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro é robusta e foi fundamentada em fatos. Eles afirmam que o processo tramitou as claras com transparência e permitiu amplas possibilidades para a defesa produzir provas e apresentar argumentos. Para os procuradores, a sentença que condena o ex-presidente não só reconheceu que Lula recebeu mais de 2 milhões de reais como pagamento de propinas pela OAS, como também que ele é responsável pelo esquema de corrupção na Petrobras, mas discordam de alguns pontos da decisão e vão recorrer da sentença, inclusive para aumentar as penas. Os procuradores também afirmam que o Ministério Público Federal tem cumprido seu papel constitucional no combate à corrupção, ainda que envolva os mais importantes líderes políticos do país. A atuação da instituição é a partidária, técnica e busca investigar e responsabilizar todas as pessoas envolvidas em atos de corrupção, além de devolver aos cofres públicos os valores desviados em esquema criminoso. Gabriel, a sentença saiu ontem à tarde, né? Quais foram as provas nas quais o juiz se baseou para a condenação? Isso mesmo, viu, Erika? A sentença saiu no início da tarde de ontem. Para chegar à condenação do ex-presidente Lula há 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, levou em consideração várias provas obtidas pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, como depoimentos de testemunhas investigados, além de documentos obtidos durante operações feitas pela polícia. O juiz Sérgio Moro também destacou na decisão a ligação do ex-presidente Lula com o ex-presidente da OAS, a reforma no Triplex no Guarujá e também o favorecimento à construtora OAS em contratos assinados junto à Petrobras. Pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão. Na sentença divulgada ontem, o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, destacou alguns pontos do processo. Ele afirmou que o ex-presidente faltou com a verdade dos fatos em seus depoimentos acerca do apartamento 164A, um triplex no Guarujá. Disse ainda que a prática do crime de corrupção envolveu a destinação de 16 milhões de reais a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores. Além disso, o crime foi praticado em um esquema criminoso mais amplo, no qual o pagamento de propinas havia se tornado rotina. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, Moro diz que Lula ocultou e dissimulou vantagem indevida, recebida em decorrência do cargo de presidente da República. Segundo os investigadores, o valor total da propina para o ex-presidente Lula é de R$ 3,7 milhões e de mais de R$ 16 milhões para outros agentes políticos do Partido dos Trabalhadores. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, documentos e depoimentos obtidos pela Justiça, mostram que o triplex no Guarujá foi dado a Lula como uma forma de troca de favores para o fechamento de contratos entre a OAS e a Petrobras. Moro destacou também a reforma feita no triplex, avaliada em mais de R$ 1 milhão, a aprovação da obra feita pela ex-mulher de Lula e a ligação entre o ex-presidente da República e Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Léo Pinheiro realizou reformas expressivas durante todo o ano de 2014, com despesas de R$ 1.104.702, incluindo a instalação de um elevador privativo para o triplex, instalação de cozinhas e armários, retirada de sauna, demolição de dormitório e colocação de aparelhos eletrodomésticos. Moro disse também que é inequívoco de que se trata de projetos submetidos à esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, como aliás confirmado pelos interlocutores. No processo também haviam outros seis réus. Dois foram condenados. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro há 10 anos e 8 meses de prisão no caso do triplex. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, foi condenado por corrupção ativa há seis anos de prisão. Outros quatro réus foram absolvidos. Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, Fábio Ori Onamini, ex-presidente da OAS Investimentos e Roberto Moreira Ferreira, ligado à OAS. Cabe ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, fazer a análise do recurso encaminhado pelos advogados do ex-presidente Lula. Os juízes Vitor Luiz dos Santos Laus, Leandro Pausen e João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são os responsáveis por manter ou alterar a sentença do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Sediado em Porto Alegre, o TRF da 4ª Região é a segunda instância da Justiça Federal nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por isso, os recursos apresentados nos processos referentes à Operação Lava Jato, que tramitam em Curitiba, são levados para a capital gaúcha. Até agora, os juízes já analisaram recursos envolvendo 48 condenados na Lava Jato, um total de 12 sentenças mantidas. Somente 5 condenados foram inocentados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A expectativa é que o recurso da defesa do ex-presidente Lula, que vai ser encaminhado nos próximos dias, seja analisado em até um ano. Se o recurso for negado, o ex-presidente deverá começar a cumprir a pena de 9 anos e meio de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva em regime fechado. Ele também poderá ficar impedido de ocupar cargos e funções públicas durante 19 anos, conforme decisão do juiz Sérgio Moro. E, Gabriel, este é um dos processos no qual o ex-presidente responde, não é? Sim, Erika. Lula também é réu em outras quatro ações penais. Duas dentro da Operação Lava Jato, uma na Operação Janus e outra pela Operação Zelotes. Três ações tramitam na 10ª Vara Federal de Brasília. No primeiro processo, o ex-presidente é acusado de tentar obstruir a justiça, pela compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, um dos delatores do esquema de corrupção na estatal. Em outra ação, Lula é suspeito de usar influência junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para favorecer a Odebrecht em contratos de obras de engenharia na Angola. Em troca, a empreiteira teria pagado propina de cerca de 30 milhões de reais. O ex-presidente se tornou réu também pela suposta prática dos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia diz que ele teria interferido na compra de 36 caças suecos pelo governo brasileiro. No fim do ano passado, a 13ª Vara Federal de Curitiba aceitou denúncia contra Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em contratos firmados entre a Petrobras e a Odebrecht. Segundo o MPF, o petista teria recebido propina da empreiteira e parte do dinheiro foi usado para comprar um terreno para a construção da sede do Instituto Lula. Agora há pouco, o ex-presidente Lula se manifestou na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Ele contestou a decisão que o condenou. Quem também se manifestou hoje pela manhã foi o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo ele, o julgamento do recurso encaminhado pela defesa de Lula será feito até a eleição, ou melhor, será feito antes da eleição do ano que vem. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Após a batida, a nomeação de Raquel Dodi como Procuradora-Geral da República é publicada no Diário Oficial da União. Voltamos em instantes. A Polícia em Pernambuco cumpre mandados da Justiça em uma operação para prender suspeitos de tráfico de drogas na região metropolitana de Recife. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, são 14 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil de Pernambuco. Essa é a 25ª operação realizada no Estado para combater o tráfico de drogas. E segundo a Polícia Civil, o líder da quadrilha usava uma fonte de água na zona norte do Recife para vender drogas. E ainda segundo as investigações, o grupo tem relação com pelo menos seis assassinatos praticados por disputa de ponto de venda de drogas. Os presos e os materiais apreendidos, Érica, serão levados para a sede do Grupo de Operações Especiais do Recife. Érica. Obrigada, Carolina. A corrupção desvia dinheiro público de serviços essenciais, como saúde, educação, energia, transportes. Eleva o custo Brasil, encarecendo moradia, alimentos e vestuário. Também diminui a competitividade e aumenta o fosso da desigualdade social no país. Raquel Dodd assume a chefia do MPF a partir de 18 de setembro, substituindo o atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, após quatro anos de mandato. Quando um parente morre e deixa bens, há normas legais a serem seguidas para fazer a partilha. Inventário é o processo legal pelo qual se faz esse levantamento de todos os bens da pessoa após a morte. Por meio dele, são avaliados, enumerados e divididos os bens para os sucessores. Um momento que costuma, aliás, gerar muitas dúvidas, né? E para tirar essas dúvidas e falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Marcelo Batista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, geralmente esse momento aí é muito difícil para as pessoas. Elas estão emocionalmente abaladas e também tem que lidar com essa situação legal da partilha dos bens, né? Essa partilha só pode ser iniciada após o inventário ou se a pessoa deixou um testamento, né? Mesmo eles são diferentes, né? Exato, Érica. Necessariamente quando as pessoas estão passando por esse momento, ficam abaladas e tem um prazo, né? Que elas precisam seguir para a abertura do inventário, né? A lei fala num prazo de dois meses, senão terá já incidência de multa. Toda vez que nós temos um testamento, obrigatoriamente esse testamento tem que ser validado judicialmente. E só depois dessa validação é que vai continuar a partilha dos bens. Não tendo testamento, já pode ser dada entrada no inventário diretamente. E é através do inventário que vai ser feita a apuração dos créditos, dos débitos e toda a massa patrimonial e aí fazendo a partilha entre os herdeiros. Quem pode dar entrada no inventário? A lei fala que inicialmente quem vai dar entrada no inventário é o administrador dos bens. Ou seja, aquela pessoa que necessariamente com falecimento continua na administração. Logo em seguida, caso essa pessoa não dê entrada, né? De forma concorrente, podem os herdeiros necessários, os herdeiros legítimos, os herdeiros testamentários, ou seja, uma pessoa que receberia para o testamento. Pode inclusive o Ministério Público dar entrada também. Ou então até mesmo, por exemplo, a fazenda pública, caso essa pessoa tenha deixado dívidas. Inclusive credores. Então se você tem necessariamente uma pessoa que está te devendo, essa pessoa venha a falecer, você como credor poderia dar entrada no inventário dessa pessoa buscando o recebimento ali dos valores. O que são os herdeiros necessários? O senhor comentou aí falando. Sim, os herdeiros necessários são aqueles que a lei obriga que seja deixado um certo patrimônio. Então quem são os nossos herdeiros necessários? São os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, os nossos ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge. Então se eu tiver qualquer uma dessas figuras, obrigatoriamente eu tenho um limite que eu vou poder deixar através de um testamento. Tá ótimo. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Ok. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, nega pedido de liberdade ao ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro do ano passado. A gente volta já já. Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Marcelo Batista, que hoje está aqui conosco falando sobre a partilha de bens. Doutor, uma partilha aí, depois que se inicia o inventário, qual é o percentual que deve ficar para cada um? Certo. Funciona da seguinte forma, Érica. Se eu tiver um herdeiro necessário, conforme nós falamos no bloco anterior, eu não posso dispor de mais de 50% do patrimônio. Então se eu tiver um herdeiro necessário, obrigatoriamente 50% são dessas pessoas. O restante da partilha vai depender do regime de bens. Então cada regime de bens, se é da comunhão parcial, da comunhão universal, da separação de bens, é o que vai ditar como é que vai ser feita essa divisão. No caso de um casal divorciado, que tem um casal que tem dois filhos, o pai ou a mãe morre, como é que fica essa divisão de bens? Ok, são vários fatores que devem ser analisados. O primeiro deles é se esse bem, essa casa foi comprada antes do casamento ou depois do casamento. Existe uma divisão interessante, que é a divisão entre meação e partilha. Meação é aquilo que é dividido em detrimento do regime de casamento. E a partilha necessariamente, a herança, é em detrimento da sucessão. Então nesse exemplo que foi dado, se esse imóvel foi comprado na constância do casamento, no regime da comunhão parcial, por exemplo, ficaria metade para o cônjuge e a outra metade seria dividida ali entre os dois filhos, 25% para cada, por exemplo. No caso de uma empresa, por exemplo, sociedade de dois irmãos, um deles morre, como é que fica? É, basicamente, se eu tenho dois irmãos, o que nós temos que verificar é o seguinte, esse irmão que faleceu, ele deixou outros descendentes, porque se ele tiver deixado filhos, pais, esposa, necessariamente o outro irmão, ele não é um herdeiro. Então, quem herdar vai adentrar as cotas empresariais da empresa, então vai adentrar a sociedade. Agora, se a pessoa não tiver descendente, ascendente, cônjuge, o irmão seria o seu herdeiro. Então ele poderia até mesmo ficar com as cotas sociais da empresa. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação por hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço, Erika. O presidente, a presidente, aliás, Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de eliminar para trancar uma ação penal contra 19 índios acusados de duplo homicídio no interior do Rio Grande do Sul. No Estatuto dos Povos Indígenas, se um índio for acusado de cometer um crime, o juiz precisa considerar as peculiaridades culturais e os costumes do réu, que são avaliados por uma perícia antropológica. Além disso, é direito do indígena ser assistido por um intérprete quando não falar ou compreender plenamente a língua nacional oficial. Esse foi o argumento da defesa de 19 índios acusados de duplo homicídio, supostamente em uma disputa por terras com agricultores. Os advogados dos réus justificaram que a ação penal deveria ser trancada, uma vez que os índios não contaram com a tradução da denúncia para o idioma dos indígenas e que não foi realizada a perícia antropológica. Esse advogado explica que a perícia serve para constatar se eles tinham plena compreensão que estavam praticando um crime. O Estatuto do Índio diz que os indígenas se classificam em três categorias. Seriam índios isolados, em vias de integração e já integrados à sociedade. Então, é preciso que você saiba se determinado indígena, se ele já está efetivamente aculturado e se ele tem a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O processo chegou ao STJ depois da alegação da defesa ser rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que os réus se comunicam bem em português e a conduta de matar alguém não faz parte dos costumes e tradições do povo caingang. Ao analisar o caso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, concluiu que os argumentos trazidos pela defesa não autorizam a liminar. A necessidade da tradução e perícia antropológica deverá ser analisada pelo Ministério Público Federal e, posteriormente, pelos ministros da 6ª Turma do STJ. E a presidente do STJ também negou liminarmente o pedido de liberdade do ex-ministro António Palocci. Ele foi preso preventivamente em setembro do ano passado em uma das fases da Operação Lava Jato e depois foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa queria que o ex-ministro aguardasse em liberdade a análise do recurso contra a decisão, mas a ministra Laurita Vaz ressaltou pontos da sentença condenatória que mencionam que Palocci era o principal administrador da conta corrente de propinas em um esquema que desviou milhares de reais para financiar campanhas eleitorais em todas as esferas de governo. Para a presidente do STJ, a prisão preventiva é necessária em casos graves como analisado. A ministra também não constatou ilegalidades no processo para que fossem capazes de justificar a autorização do pedido de defesa. Da defesa, aliás. O mérito do habeas corpus será analisado pelos ministros da 5ª turma do STJ. A Justiça do Trabalho reduziu o valor da indenização que um banco deverá pagar a uma funcionária terceirizada. O recurso da instituição foi julgado pela 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Santander foi condenado após a empregada alegar ter passado por situações humilhantes no trabalho e acusar de assédio moral os chefes da empresa terceirizada contratada pelo banco. Segundo a bancária, ela teria sido orientada a trabalhar com trajes sensuais, como minissaia e roupas de ginástica e também a usar maquiagem para atrair clientes para o banco. Os constrangimentos, segundo a trabalhadora, eram frequentes. Além das sugestões de como se vestir, ela relatou ainda que era convidada pelos superiores a participar de festas informais nas quais se fazia questão da presença de mulheres bonitas. A ação trabalhista da bancária foi negada em primeira instância, mas ao classificar a conduta da chefia como reprovável e vulgar, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais reformou a sentença. Condenado pelo TRT de Minas Gerais, junto com a empresa prestadora de serviço ao pagamento de R$ 40 mil de indenização por danos morais à empregada, o Santander recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, pedindo para ser absolvido integralmente. No recurso, o banco alegou que o dano foi atribuído apenas ao representante da terceirizada e que a pena não poderia ser transferida para a instituição. Ao analisar o caso, o relator na quinta turma, ministro Brito Pereira, avaliou que o fato de o assédio ter sido praticado por alguém da empresa prestadora de serviço não afasta a responsabilidade do banco. O relator, no entanto, considerou o valor da indenização fixado pelo TRT excessivo. Na fixação do valor indenizatório, deve ser considerado alguns parâmetros como a intensidade do sofrimento e a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e a sua condição econômica e, ainda, o não enriquecimento indevido da vítima. Tudo sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que o motante fixado é excessivo e não foi pautado pelos parâmetros razoáveis, revelando o desequilíbrio entre o dano sofrido e a reparação devida. Com a redução do valor da indenização, o banco, que havia sido condenado ao pagamento de R$ 40 mil, agora terá que indenizar a bancária terceirizada em R$ 18 mil. A decisão da quinta turma do TST foi unânime. O programa Repórter Justiça é sobre o combate ao Aedes aegypti. Você vai conhecer o mosquito transgênico que não transmite dengue, chikungunya ou zika e que pode ajudar no combate ao contágio. E vai saber das leis e dos planos estratégicos para evitar essas doenças. O Repórter Justiça é nesta sexta-feira, às sete e meia da manhã. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário. Você acompanha logo mais o Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às seis e meia da noite. Uma boa tarde para você. Até amanhã.